olá pessoal tudo bem com vocês eu estou fazendo aqui um vídeo para mostrar para vocês o nosso mascota aqui que chegou para fazer morada conosco olha aqui quem está aqui o nome dele é Pitoco não é Pitoco fala aí pessoal ele chegou aqui e não quis ir embora mais então vai fazer acompanhar a gente aqui olha fala com o pessoal aí fala dele ele é sério ele não gosta de conversa não pessoal fala aí pessoal fala é o novo equilíno da nossa casa de rações novo equilíno